Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área trazendo aqui um vídeo que mostra o jogo Strife. Trata-se de um MOBA free to play, no estilo League of Legends, Dota, os que vocês conhecem. Só que ele tem algumas peculiaridades. A gente vai conhecer um pouquinho mais dele a partir de agora. Primeiro aí vamos ver essa bela animação inicial. Aí tá mostrando que ela enterrou o tesouro dela, né? Tudo mais. E a gente infelizmente não tem aí ele dublado, né? Ele é só legendado, o que já é uma coisa legal. Eu quando comecei a baixar o jogo, imaginei até que ele fosse tudo em inglês. Tá aí, bacana. O mais legal, assim, quer dizer, pelo menos a primeira coisa que eu gostei que me atraiu nesse MOBA aqui, eu ainda não joguei ele quase nada, tá? Na verdade, eu só joguei isso aqui, vocês estão vendo. Mexi, achei tão legal que voltei pra começar a gravar aqui do zero com vocês. Seguinte, ele é um MOBA que traz um tutorial como se fosse um modo aventura. Você não é jogado direto naquele modo contra as torres e tudo mais. Você vai aprendendo passo a passo, mas no modo aventura. Com essa pirata, a Caprice. Vocês podem ver, não tem como dar zoom, mas o modelo é bem legal da animação, dos personagens e tudo mais. Ele tem um visual bem cartunesco, né? Um estilo um pouco mais puxado pra animação e menos pro real. O ataque básico aqui, você clica com o botão direito. Então ele traz, assim, eu como já jogo League of Legends, né? Então várias coisas aqui já são bem básicas até e até fáceis de você imaginar como é que funciona. Outra coisa que ele tem aqui, ó, quando ela sai do combate, ela tem uma regeneração maior quando tá fora de combate. Tanto da vida quanto da mana. Isso aí foi o que a narradora explicou aí. Vamos seguindo aqui. Isso é bacana pra quem nunca jogou MOBA, mas que meio que fica assustado imaginando, caraca, é um tipo de jogo muito complexo e tal. Esse jogo aqui, além de ser menos complexo que um Dota ou um League of Legends, ele ainda traz esse modo bem simplificado de explicar tudo pra gente. Aqui, ó, o que que é? Aumentar as habilidades. Então, ou a gente aperta o Tio ou clica aqui. Selecione Birita Explosiva. Você vê que o nome do... Da skill, né? Da habilidade tá diferente. Aqui do Birita Explosiva aqui é Banho de Fogo. Ele tá... Tá com uma legendagem errada aqui, no caso, né? Mas vamos... Aponta na direção pra causar 100 de dano mágico em uma linha. A linha explode depois de 1.3 segundos, causando a metade do dano. Vamos aprender essa habilidade, então. Ok. Prendemos a Birita Explosiva ou Barril Banho de Fogo. É com o Q, né? Então, só a gente... Usar a habilidade de uma maneira bem simples, porque qualquer pessoa que conhece um pouquinho de MOBA vai aprender. E tá aí. Continuar seguindo aqui. Aumentar outra habilidade? Baixar âncoras. Aponte na direção pra causar 100 de dano mágico e desorientar os inimigos por 0.7 segundos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É, outra... Volatilidade. Cada terceira fonte de dano baseada em habilidade, você causa... Ah, tá. Não, eu prefiro... Acho que é esse aqui. Vamos lá, então. É, porque sempre é bom o autorrodoamento. Pra esquerda. Vamos lá. Bem bacana, né, cara? Tipo, modo aventura pra você usar o tutorial. Isso é muito legal. A perda de Darkstone. Essa perda está arruinada. Deu um puladinho ali, cortou o áudio, né? Cortou de novo. Agora é pra lá. Ah, aquela área do mapa ali, aqui no... Que a gente não tinha ido. Vamos passar no arbusto, vamos ver. É, tipo League of Legends, ó. Passa no arbusto, fica meio invisível. Olha o bandido aí, ó. Você é rápido demais? Vamos ver se é... Opa, é rápido mesmo, hein? Caraca, é o The Flash. Vamos ver, pegar... Opa. Agora me diz, ela não lembra, sei lá, Miss Fortune do LOL. Só de leve, né? Opa, é muito rápido. Ah, agora... Ah, então, no tutorial agora, ensinando a usar o arbusto. Vamos finalizar ele com o W. Ah, já... Só deu um ataque nele e ele já liberou o ouro. 2.136 de gold. Acho que ela já tinha um pouco de gold antes, né? Mas não o suficiente que o carinha queria. O cara é um bom mercenário querendo gold pra construir a ponte, mas tudo bem. Apertando B, botas de teleporte, teletransporte. Ah, tá. Vamos comprar, então. Compramos. Apertar D. E vamos teleportar, então, pra lá. Tem um tempinho... Opa, cancelei. Tem um tempinho de carregamento da habilidade. Como em outros mobas também. Se você quiser jogar esse jogo, tá? Lembrando, ele é gratuito pra jogar e tá o link na descrição aí. Observatório. O observatório. O que vai se fazer aqui? Ah, desbloquear a câmera. Ah, estão ensinando que com a câmera desbloqueada você encosta na tela assim, né? Na borda pra poder movimentar. Igual outros... Outros mobas mesmo. Bem básicos. Agora a gente deve aprender um pouco mais sobre torres, né? Sobre, ó, lutar com aliados. Dá uma travadinha aí, às vezes. Ah, agora dá a opção de manter a câmera bloqueada ou desbloquear a câmera. Eu vou manter a câmera bloqueada? Aqui pode parecer mentira, mas até no low ainda jogo com a câmera bloqueada. Eu não me acostumei a jogar com a tela solta de jeito nenhum. Vamos agora atacar a torre, então, ó. Ela será... Ela parece que é uma personagem de... Tipo uma DC, né? Com ataques básicos. Tipo uma Miss Fortune mesmo, né? Nossa, eu não acertei ninguém com minha habilidade ali, mas tudo bem. Aí, pronto. Matamos esse. Vamos atirar mais um pouco na torre. Ó, agora tem um inimigo ali, ó. Oh, ladrão de novo. Pera aí. Vamos se manter longe da torre. Opa. Estunei ele, ó. Tá vendo o esquema do last hit aqui também, né? A gente tá ganhando gold quando a gente dá o último... O último golpe no inimigo, da mesma forma. Ó. A gente tá indo bem, hein? Dá pra aumentar mais uma habilidade. Vou botar mais uma no banho de fogo aqui. Opa. Pera aí, deixa entrar no tempo de recarga que eu vou matar ele. Porra, mais um golpezinho e ele já morre. Aê, morreu. Agora é só a gente tirar na torre, irmão. Deixar nossos soldadinhos se encarregarem dos outros. Atenção. Atenção. Foi. Atenção. Foi. Opa. O jogador deixou a partida. Agora a equipe dele tá ganhando só a parte de ouro. Você pode sair do jogo sem penalidades. Não entendi. Quer comprar mais alguma coisa? Vamos ver. Vamos olhar uma olhadinha aqui na loja. Tem uns itens aqui que devem ser os recomendados, né? A item de dano mágico. Dano físico. Então ela realmente é ataque de dano físico. Vou comprar a lâmina de fel. Aumento de potência. 6 de potência. Beleza. Vamos seguir em frente então no tutorial. Um tutorial muito bacana, né? Eu já falei isso mil vezes, mas eu achei muito legal. Tô achando muito legal mesmo. O que? Nexus inimigo? Olha o chefão. Ainda tem chefão final no tutorial. Da hora, hein? Ae, vamos enfrentar então esse cara aqui que parece mais forte. Nossa, olha o combo que eu dei nele. Ele ficou estonado um tempinho. Eita, que isso? Ainda bem que demora bastante essa canalização dele. Opa! Pô, ele esquivou da... Opa! Bem lento o ataque dele. Dá pra gente desviar tranquilo. Opa! Eita, não. Esse aqui não dá pra desviar tão tranquilo, não. Eita, calma. Opa, opa, opa. Tô quase sem mana. Aí, morreu. Se ferrou. Hum, acho que agora deve finalizar o tutorial. Vamos ver. Show de bola demais, né, galera? Espero que vocês tenham gostado, então, aqui, desse tutorial do jogo Strife. Vou continuar jogando, vou jogar mais dele. E se você gostou, não esquece daquele like, beleza? Assim você ajuda na divulgação. E também se inscreve aqui no canal, assim você não perde os próximos vídeos. Seja de Strife, se eu vier a fazer mais algum. De qualquer outro jogo, Gamer Point, Top. Qualquer vídeo que eu fizer mesmo, beleza? Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri